Item 4, processo 48.528.66.2011.10. Recurso administrativo interposto por fornas centrais elétricas em face do AI 1008 de 2004 da SFE, que aplicou penalidade mútua em decorrência de fiscalização nas instalações da subestação Cachoeira Paulista. Diretor relator, doutor José Jorosa. A ação fiscalizadora ocorreu em 16 de maio de 2011, com o objetivo de verificar a prestação de serviço adequado dos equipamentos e da conservação da subestação de Cachoeira Paulista, pertencente a Furnas. De tal ação, foi emitido o termo de notificação nº 116, de 11, que descreveu seis constatações, quatro não conformidades e sete recomendações, tendo a constitucionária apresentada sua manifestação em 5 de agosto de 11. Em 9 de junho de 2014, a SFE decidiu pela instalação do processo administrativo punitivo, em razão de ter sido confirmada a não conformidade em nenhum, e não serem acatadas as justificativas apresentadas. que acarretou a emissão do AI, 1.008 de 2014, aplicando-se multa do grupo 3, no valor de pouco mais de R$ 270 mil, com enquadramento no inciso 14º do artigo 6º da resolução 63. O AI foi recebido por Furnas em 9 de maio de 2014, que apresentou seu recurso administrativo em 21 de maio de 2014, solicitando, em síntese, a revogação da penalidade e a extensão do processo punitivo, caso não seja acatada a redução do valor da multa, com a alteração dos emitidos utilizados no cálculo, e ainda que seja considerada apenas a receita de transmissão do empreendimento de Furnas fiscalizado. Em 28 de agosto de 2014, na análise pedida e consideração, a SFE manteve a penalidade de multa. Em sorteio público realizado em 18 de agosto, fui designado relator do processo. É o relatório. Acho que aqui deve estar errada só a minha data do sorteio aqui. Procuradoria. Trato-se aqui de recurso em face do autoimpação 1008 de 2014, da SFE. A fiscalização foi em face de avaliação aqui de procedimentos de operação e manutenção na subestação de Cachoeira Paulista, e o enquadramento no artigo 6º, inciso 14, da Resolução 63 de 2014, opina a Procuradoria pela manutenção do autoimpação. Primeiramente, cumpre destacar que o recurso merece o conhecimento por ser tempestivo. A N1 refere-se à irregularidade relacionada às ações de operação e manutenção em desconformidade com as regras estabelecidas nas instruções de não realização de testes funcionais no esquema de controle de emergência, e problemas referentes à corrosão e deterioração em materiais e equipamentos vazamentos de óleos e em transferador e sistema anti-sente desativado e iluminação deficiente. Em seu recurso, Furnas alegou que a dosimetria utilizada se afasta dos princípios da razoabilidade e da proporcionabilidade em relação à gravidade, os danos decorrentes e abrangentes requerendo a anulação da penalidade e a redução. Furnas questionou a utilização de seu faturamento total como base de cálculo de penalidade, alegando que deveria ser considerada apenas a parte do faturamento que a empresa, aliás, que expressa atividade econômica abrangida pela fiscalização, no caso da atividade de transmissão referente à subestação fiscalizada. A ANEL possui entendimento consolidado que a base de cálculo da pena deve ser o faturamento dos 12 meses anteriores da avaliatura do AI. O que deve ser avaliado e obedecido na fixação das multas é que o valor por infração não pode ultrapassar o limite de 2% da receita da RAP. No caso de indiscussão, a penalidade de multa, apesar de ter como base o cálculo do faturamento total, não ultrapassou esse limite, motivo pelo qual não há elementos para que esse valor seja reduzido. E no mério, verifique-se que não for apresentado fato novo sobre a irregularidade e a sanção aplicada, pois a constitucionária limitou-se a reafirmar argumentações pós-manifestação ao TN, baseada principalmente na tese que foram tomadas medidas necessárias para a correção das anomalias encontradas na fiscalização. E convém esclarecer que a correção pela constitucionária dá não conformidade objetiva prioritariamente à adequação de sua conduta irregular e à não anulação das violações. Diante do exposto, mantém-se a decisão constante do áudio de infração, uma vez que foi estabelecida em observância os princípios de razoabilidade e proporcionabilidade. Na verdade, as outras só foi apenada uma não conformidade. Diante do exposto e do que consta do processo em tela, eu voto por conhecer e negar o provimento do recurso administrativo interposto por Furnas, em face ao áudio de infração, 1.008, e por conseguir manter a penalidade mútua no valor de R$ 276.659,05, que deverá ser recolhido em conformidade com a legislação vigente. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu acompanho o relator. Também voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e negar o provimento do recurso administrativo interposto por Furnas, em face ao áudio de infração, no 1.008, 2014, a CFE, de 5 de 2014, por conseguinte. Manter a penalidade mútua no valor de R$ 276.659,00. Próximo.